Esse vídeo é tudo o que você precisa saber sobre Paris. Quando nós fomos para Paris, quando nós chegamos em Paris, a gente estava com muito medo. Por quê? Vários amigos nossos foram para Paris e falaram que estava muito sujo, que tinha muita gente pedindo dinheiro na rua, que parecia o tempo todo que eles iam ser assaltados. Eu não sei se é porque... Não, eu acredito que ajudou. Lógico que a gente está bem no mês de setembro de 2024, onde está tendo as Olimpíadas. Então, tinha muito policial na rua. Mas assim, eu acho que o que fez a diferença mesmo foi a gente ter ficado no bairro que se chama Bairro Latino, que em francês se chama Quartin Latim. E ali, perto, tem muita coisa para fazer. Tem muito parque, tem museu. Tem uma rua chamada Rua de Mufatá, que é onde tem multicomércios, padaria, barzinhos. É muito legal, é muito gostoso. Então, valeu muito a pena, porque ali a gente estava se sentindo seguro o tempo todo. Eu fazia gravação, não vi lixo na rua. A gente não teve uma experiência muito legal na área que a gente ficou, na Bélgica. Mas ali, a gente se sentiu totalmente seguro. Não tinha ninguém pedindo dinheiro, em nenhum momento pediram dinheiro. Nós ficamos lá três noites e em nenhum momento pediram dinheiro para a gente. A rua estava sempre tudo limpinho. Então, assim, se eu fosse falar para você ir para Paris, eu falaria para você procurar essa área do Bairro Latino. E também, o metrô em Paris é muito fácil, gente. Muito fácil. E aí tem um aplicativo. Eu vou deixar aqui no cantinho o nome do aplicativo. Com esse aplicativo, você faz tudo. Com oito dólares por dia, você tem acesso praticamente às zonas principais ali de Paris. Então, você consegue ir para o Museu do Louvre. Consegue ir para a Torre Eiffel. Consegue fazer muita coisa por oito dólares por dia. Desculpa, eu falei oito... Eu falei oito dólares, mas é oito euros. Com oito euros, você consegue fazer muita coisa. Então, não precisa alugar carro. É muito fácil de andar de metrô em Paris. Muito fácil. Então, assim, é um lugar que valeu muito a pena. Quando eu cheguei, eu estava com muito medo da época. Todo mundo falou assim, cuidado com as pickpockets e blá, blá, blá. Assim, nada, gente, nada. Foi surreal o quanto a gente gostou de Paris. E a gente teve uma visão totalmente diferente dessas que a gente sempre está vendo na internet. Vídeos falando muito mal de Paris. Eu não vi nenhum rato na rua. Nada de rato. Não tinha nenhum rato na rua. É assim, essa foi a nossa experiência. Eu gostei muito. Você pode deixar um comentário aqui embaixo se você está indo para Paris. E eu posso estar recomendando alguns lugares para você também. E é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo rapidinho, só falando da nossa experiência em Paris. Um beijo no seu coração. E até a nossa próxima dica. Bye!